Aí pessoal, bom dia! Mostrar alguns comandos aí da Mercedes Nova. Você fala... Olá Mercedes! Como posso ajudar? Ar-condicionado 22 graus. Ok, estou ajustando a temperatura em 22 graus. Olá Mercedes! Sim? Abrir persiana do teto. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Olá Mercedes! Sim? Fechar persiana do teto. O que você deseja fazer? Fechar persiana do teto. Ok, estou fechando a persiana no teto corrediço. Caramba hein! Não vou comprar um desse. Olá Gol! Olá Gol! Olá Gol Volkswagen! Caralho, essa porra é suda! Pra lá que eu voto Sou da Chirinere Rádio, rádio, rádio Rádio DJ DJ